Música 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 Vocês gostaram muito daquela trollagem que a gente fez no jogo real né? Fica engraçado né mano? Fica engraçado Falso craque, só que agora a gente tem mais uma ideia Muito boa mano, tem pro jogador Um goleiro, não lembro qual time que era Não lembro também, mas ele simulou um desmaio Pra não ser exposto do jogo Eu ia falar América Mineira Põe aí a cena dele mano, foi muito engraçado Cara, acaba sendo igual um bobo no chão lá e ninguém Aí depois ele acordou e tomou vermelho né? Então, dei a missão do Arthur, de ele simular um desmaio No meio do jogo real Vamos tentar né? Vamos tentar não, eu não consegui Tem segredo do seu desmaio, mas eu caí Eu já desmaiei várias vezes na vida Eu sou animado, animei várias vezes na vida Eu sou um palhaço Eu sou um palhaço Vamos começar o livro então, bora Boa Vamos lá depois Vamos lá depois Nesse Boa 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Boa, Boa Boa, Boa Easy, Now Boa 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 NÃO NO ENTERTEM. EEEE N Norma joguei. Tu pensa em ser, p***a? Tu pensa em ser, tu pensa em ser, tu pensa em ser. Quiet let's! � Cathy! Somos legendas! Checaste! Dímelo, meu amigo, tinha um amigo. Sem a legenda não sabia, desde niño. Faz minha carinha. Comendo o moço me faltava ela.. Se inscreve lá, Lucas Munner. É o Danilo Abelard. Vai pra ele, vai pra ele, vai pra ele. Faz o gol de um mortal também. Vai lá, vai lá, Lucas Munner. Eu amo esses caras, velho. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Puxa! Puxa! Estimulance! Troca o lado! Parou, parou, parou! Parou, parou! Parou, parou, parou! Serious? Parou, parou! Vai nele, vai nele, vai nele! Puxa! Puxa! Vai! Boa! 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 Esse é o presidente do gol! Esse é o cogelado! Tira! Sai do jogo! Sai do jogo! Sai do jogo! Qual é o tipo de assunto? Vocês tem que jogar no demais e você quer falar? É, alguém não pode? Qual que é a sua legenda? Boa! 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 Tira! Boa! Arthur! Boa! Bora Arthur! Vai Lígio! Arthur! Para, zoeira! Não é possível! Ele bateu a cabeça? Não sei mano, acho que não! Você tá querendo aqui? Arthur! Calma! Tem água aí? Não, não! Deixa ele no sol! Como é? Deixa no sol! Não, deixa no sol! Camarãozinho! Tá aberto? Água! Tem água aí gente? Tem água aí, velho! Ele bateu a cabeça? Tem um cara dos caras! Tem um cara... Não, não tem um cara... Pronto, é eu, milhada. Vai dar uma banada, tem que pôr ele então. Valeu. Mano, mas se desmaiou mesmo? Desmai, hein? Desmaiou nada. Oxe, não. Apaguei. Ficou preto a visão? Preta. Olha o cara de escala ali, todo mundo louco. Ficou preocupado? Ficou preocupado. Chama a ambulância, velho. Não, não, deixa ele. Senta um pouco, ele aqui. Ele vai cair de novo, ele vai levantar. Ele vai cair de novo. Joga aqui na cabeça, na nuca, na nuca, na nuca. Joga na nuca, velho. Ah, geladinho. Mano, tá perigoso. Tá tendo ansia de vômito, velho? Não. Joga água nele. Joga no rosto dele, joga no rosto dele ali. Levanta, velho. Ajuda aqui, ajuda aqui, mano. O cara tá ruim, velho. Vem cá no chão, velho. É isso, mano. Olha o outro matando, velho. É isso, mano. Pra ajudar, não vai machucar mais. Vai, levanta, vai. Vamo lá sentar lá. Levanta, vai. Vem pé, você consegue, vai. Para de fazer graça. Vamo sentar lá, vem. Não. Ele bateu a cabeça. Você tem na sombra, né, Arthur? Pra sentar no som. Tá bem? Mano, seu olho tá um branco e um preto, velho. Tem umas borrachinhas pretas. O que aconteceu? Ele bateu a cabeça. Bateu de lado. Deve ter tido um... A pressão baixou. ABC. Não, ABC não. Um aneurisma, né? Bateu mesmo, você acha? Bateu, bolou. Você viu? Mas você chegou na maldade também, né? Não foi na maldade, mano. Todo mundo viu, velho. Você tem alguma coisa com ele? Uma rixa? Não. Mas... Bateu a cabeça. Certeza. Você viu que bateu? Eu tava bem aqui. Você viu o que aconteceu? Eu vi, velho. Aí bateu a cabeça. Bateu a cabeça? Bateu. Não é melhor chamar ambulância? Não. Ô, você... Não viu o que aconteceu? O Arthur tá inventando, tá? Eu... Vem cá, Juan. Vem cá, Juan. Fala aqui, vem aqui. Você tá escondido. Não é, né? O que é? Eu acho que é Miguel, cara. Pra sair do jogo, não tá aguentando a pressão do jogo. Você também acha? Eu acho que é isso. Poxa. Ó, segundo o nosso doutor aqui, acho que é verdade. Bateu a cabeça, eu vi, velho. Ele bateu mesmo. Bateu. Bateu mesmo. Fez ter barulho, pô. Entendi. Então é isso, então, galera. Tamo junto. Se inscreve no nosso canal. É nóis. Falou. Muito like. Tchau.